A crise que afeta o Estado e a União está causando grandes reflexos nos municípios. A demora dos repasses está prejudicando os serviços em diversas áreas, principalmente na saúde, quando os municípios estão tendo que arcar até com 60% dos investimentos. Nós não suportamos mais esse bolo tributário injusto e cada prefeito trabalhar sozinho. O Mandurinha só não faz verão e agora é a hora da União, o movimento está bonito, está pacífico. Agora é a vez e a voz do grito dos prefeitos, das prefeituras, dos munícipes em prol de uma melhora geral. Atualmente, cerca de 57% dos recursos ficam com a União, sendo que o Estado recebe 25% e os municípios 18%. Em decorrência dessa crise, toda que se vive hoje, as dificuldades financeiras que o país atravessa, mas mais do que isso, dos compromissos que os municípios já têm assumido frente à União e frente ao Estado, nos levam a uma situação quase desesperadora. Então, precisamos mais do que nunca criar condições para os futuros gestores, para que eles continuem dando a mesma atenção que é dada hoje pelas atuais gestores às nossas comunidades. Temos muitas obrigações e menos recurso. A intenção da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul é que o governo federal redistribua a porcentagem dos recursos, ficando 40% com a União e Estados e Municípios com 30%.